A Polícia Rodoviária Federal e a NTT realizam a Operação Padroeira 2022 com foco na segurança dos passageiros que viajam para a Aparecida São Paulo neste feriado de 12 de outubro. Vamos ao vivo conversar com o repórter Dimas Soldi, que está na rodovia Presidente Dutra e tem as informações para a gente. Bom dia, Dilma. Oi, bom dia, Mara. Bom dia para todo mundo. Olha, durante o feriado, a cidade de Aparecida chega a receber 160 mil turistas. E para garantir a segurança dessas pessoas que viajam de ônibus ou de vans fretadas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, realizam uma operação de fiscalização nas rodovias. Essa ação começa em Tatiaia, no Rio, próximo com a divisa com São Paulo. E olha, muita gente vai à cidade de Aparecida caminhando. São os Romeiros. Para este ano, são esperadas 50 mil pessoas, 50 mil Romeiros. E para garantir também a segurança dessas pessoas e dos demais turistas, a Polícia Rodoviária Federal criou um aplicativo com informações sobre rotas e pontos de apoio nas rodovias. A chefe de comunicação da PRF falou sobre esse assunto. Vamos ver. Esse aplicativo, ele traz um botão de emergência, onde o cidadão, ele pode acionar a Polícia Rodoviária Federal diretamente. Ele pode mandar imagens através desse acionamento. E através da nossa central, é acionada a viatura mais próxima para atender o cidadão em situação de emergência. O aplicativo chama PRF Peregrino, é de graça, está disponível pelo iOS e também Android. E essa operação nas rodovias teve início no dia 6 de outubro e até a última segunda-feira, 40 veículos clandestinos já haviam sido apreendidos. O coordenador de fiscalização da ANTT também fez um pequeno balanço até agora sobre essa operação. Vamos ouvir. Até o momento, foram abordados 403 veículos, lavrados 133 autos de infração e realizadas 40 apreensões de veículos realizando transporte clandestino.